Caralho, filha da puta! Toda vez que eu posto a porra de um vídeo no status, vem um filha da puta. Ai, me passa aí. Caralho, toda vez, toda vez! Ô, filha da puta, vai na Play Store e digita lá, ó. Aplicativo para baixar vídeos de status. Vai ter um monte. Porra! Para de ser a porra do meu saco. Filha da puta!